Música Oposição e o Parlamento Nacional, o seu governo cumprir regras de lei e fundo petrolífero, a todo o Timor-Leste, a Bele Bancarota. Música Orçamento zero ao Estado tinha em reunir o número de Rua, o Parlamento Nacional aprova quase um bilhão de Rua, mas o seu bilhão de Rua, a proposta de orçamento retificativo, o montante de bilhão de Ressin aprovado no Parlamento Nacional. Hoje, a deputada da oposição CNRT, Carmelita Caetano Moniz, bolo a atenção para o governo cumprir regras de lei e fundo petrolífero, a cumprir a promessa da campanha, também o Timor-Leste ameaçado atubancarota a nessa nação Sidaceluc e atinam Sanulomai, o que a gente precisa fazer o cuidado. O que nós sabemos, o rendimento sustentável estimado, o que nós temos, o auditor independente, mesmo que o nosso país tenha um documento suficiente, o que nós sabemos, o que nós sabemos o governo. No Nemos, deputado PD António da Conceição Kalohan Hateten, cada governo e direito apresenta proposta a orçamento retificativo, mas também o governo apresenta proposta de urgência para a execução do Orçamento Geral do Estado sem quíclio. Deputado PLP, Francisco de Vasconcelios Sublinha, proposta a orçamento retificativo no dar parte e da recuperação econômica no governo Halodadão, onde continua o apoio à população e à situação de crise mundial. O governo constitucional, durante, atravessa problemas, crise, mas ele consegue ultrapassar. Ele consegue fazer a recuperação. Ele consegue recuperar a recuperação. Ele consegue recuperar a pancada, a economia. Ele consegue recuperar a pandemia global, a crise mundial, a crise política, a crise livre. Ele consegue recuperar a pandemia global, a crise mundial, a crise mundial, a crise mundial, ele consegue recuperar a pandemia. Ele consegue recuperar a pandemia, porque a economia não vale muito. A gente não tem que ajudar a ser produtivo. Antes, Banco Mundial, Sociedade Civil, no Conselho Consultivo, Fundo Petrolífero, FOSAI-CATAC, Fundo Rússia Petrolífero, ameaça a Torremata e a Tínia Ansanulo Mai, banheira o Estado Timor-Leste e a USA, o cuidado. No Nemos, execução orçamento geral do Estado batina em Rua Rússia Rússia Rua, o montante bilhão Rua, do portal Transparência, foi executado o Procento Rússia Rússia Rússia. Fátima Pereira, Elugayo, GMN